Oi gente, hoje estou aqui com o vídeo de favoritos de fevereiro e eu quis inovar, né, quis mudar um pouquinho E eu resolvi selecionar 16 produtos, falando parece bastante coisa, só que vocês vão ver que não é muita coisa Pelo menos aqui na mesinha tá pouca coisa, eu queria ter separado menos assim pra ficar um vídeo mais dinâmico Mas não deu, sabe, quando você quer dar dica, você quer falar do produto, então vamos fazer direito, né Não tenho muita noção quantos produtos em média eu mostro em cada vídeo de favoritos Mas eu acho que eu consegui equilibrar bastante, eu fiz uma maquiagem e é produto de mais cabelo e algum de pele Então tá bem equilibrado, tem várias coisinhas legais, então vamos começar Eu tô fazendo o seguinte, minha mãe comprou vários sabonetes, como vocês conseguiram ver no vídeo de comprinhas E pra não abrir todos de uma vez e ocupar muito espaço, que nem tem mais espaço no meu box, porque eu boto tanto shampoo, tanto sabonete Eu resolvi fazer o seguinte, eu tô usando os que já estavam abertos, os antigos, no caso esse aqui, que é o Clear As You Que é o Oil Free Daily Face Wash Ele tem ácido salicílico e é bom porque dá uma ajudada, né, a controlar a espinha, assim E deixa a pele sequinha, não muito seca, não é aquela sensação de sabonete pra pele oleosa, sabe Mas eu gosto, uma sensaçãozinha mais suave e ele tá aqui na metade Aí que eu vou empurrando, mas ainda tem bastante produtinho aqui, dá pra usar E eu tenho ele fechado também Então os outros sabonetes vocês vão ver em vídeos futuros favoritos, quando esse aí acabar Usei muito também esse sabonete esfoliante aqui, que eu ganhei da Rafa Lemos, né, do Carim Via Correio Que isso aqui é muito bom, de verdade Ele deixa a pele muito macia, isso foi o que mais me chamou a atenção Principalmente no rosto, eu gostei muito desse esfoliante aqui pro rosto Ele é de melancia, como eu falei, tem um cheiro fascinante, um cheiro viciante, é muito bom E é muito bacana porque ele é em gel, ó Tem as esferinhas e o resto é um gelzinho Que é muito bom, deixa a pele muito lisinha, muito macia, hidratada, sabe A textura, o toque, a sensação que a sua pele fica depois, quando você esfolia a sua pele com isso aqui É uma coisa de outro mundo, fica muito macia Pro corpo eu gostei também, só que principalmente pro rosto foi o que mais me chamou a atenção Eu tenho quatro produtinhos aqui de cabelo pra mostrar e eu vou começar com o shampoo Como eu já adiantei pra vocês no vídeo de comprinhas Eu amei essa duplinha aqui da L'Oreal Que é o Total Repair 5 E essa dupla é incrível, eu gostei mais disso aqui do que do Aussie 3 Minutes Miracle Apesar de eu ter adorado, mas eu gostei mais disso aqui Mais disso aqui De verdade, a hidratação que ele deixa é perfeita E depois que eu lavo o cabelo, sendo com essa duplinha da L'Oreal ou não Eu tenho passado e gostado muito esse outro produtinho aqui da L'Oreal também Que na verdade não chega a ser um óleo, é mais uma aguinha, como é que eu vou falar É um líquido, né? Um produto líquido Que é maravilhoso Maravilhoso Isso aqui faz com que seu cabelo seque de um jeito, assim Com brilho, com mais maciez Fica incrível É muito bom mesmo É ótimo também pra passar antes do secador ou chapinha Então eu amei demais E o último produto de cabelo que eu separei aqui foi Como eu já falei, o Aussie 3 Minutes Miracle Que, gente, é muito bom Tem um cheiro incrível A embalagem é super bem feita, como eu falei É só se apertar que ele já sai aqui Hidrata muito É maravilhoso, sim É tudo isso que todo mundo fala Só que a única coisa que eu fiquei um pouquinho incomodada É que já que eu usei a L'Oreal e amei, assim Meu cabelo não ficou volumoso, sabe? Eu fiquei esperando um pouco mais por esse da Aussie Por ser tão falado, tão popular aqui no YouTube, né? Entre as blogueiras de maquiagem e moda Eu fiquei esperando uma coisa perfeita, sabe? E é ótimo, hidrata muito Mas em relação ao volume Não amei, não Não vou falar pra vocês que foi o produto melhor do mundo Não foi É bom, acho que vale a pena Porque lá fora é super barato Agora, eu não diria que ele é tudo isso que falam por aí Tá? Justamente por essa questão do volume Talvez em cabelo liso Quem tem cabelo liso deve amar Porque não vai fazer muita diferença Só vai hidratar Ele hidrata realmente muito bem Mas cada tipo de cabelo é uma coisa diferente É outro caso, então essa foi uma experiência Com uma secagem Com um processo, assim, mais profissional depois Fica maravilhoso, obviamente Ele continua hidratado, fica lindo Agora, se você quer lavar o cabelo E já secar com ele maravilhoso Não conte muito apenas com esse produto Depois do banho Eu gosto daquela sensaçãozinha refrescante, sabe? E aí eu sempre passo um body splash Ou uma colônia E eu voltei a usar esse Forever Pink Da Victoria's Secrets Eu não uso muito, dá pra ver É porque eu tenho uns outros aqui E ele tem um cheirinho tão agradável Uma fragrância tão refrescante É um refrescante adocicado Se fosse um pouco menos doce Eu ia gostar mais Mas dá pra usar Eu acho que faz toda a diferença ficar cheirosinha Depois daquele banho refrescante Adoro Agora vamos pras partes que ninguém gosta, né? Maquiagem Eu separei aqui De sombra Só um trio da NYX Que é esse aqui Com três tons neutros Um grafite Um marrom E um creme E o que eu gostei dessa sombrinha creme É que ela Não é cintilante Na verdade ela até é um pouquinho Mas na pálpebra fica parcialmente Fosca Opaca Mate, né? E eu vou fazer um swatch aqui A pigmentação é boa Tá? Dá pra você fazer uma maquiagem bem legal O grafite é a cor mais pigmentada Ó Dá pra ver, né? Começa mega pigmentado E o marrom não é tão intenso quanto o grafite Mas mesmo assim É bom, né? Porque dá pra fazer um côncavozinho mais suave Aí vem com essa esponjinha aqui De dois lados Que é boa também E a cor dessa aqui É Rock'n'Roll Essas paletinhas são boas Porque elas são práticas Então é legal pra deixar na necessaire Tanto pra viagem Quanto aquela necessaire da bolsa mesmo Aí por exemplo Você vai pro trabalho Vai pra faculdade Passou só um marronzinho no côncavo Aí você quer sair Já tem ali o grafite Pra fazer uma maquiagem mais noite Entendeu? Então é um trio que se complementa Em várias situações do dia a dia Bem bacana Outro produtinho bem legal Que eu tenho usado É esse duo aqui da Revlon De sobrancelha Né? Que é o Brown Fantasy Que um lado aqui ó Pencil Um lado é o lápis E o outro é o gel Tá? Vou fazer um swatch aqui desse lapisinho Que é um marronzinho tipo universal Gostei Ele é pequenininho Então bem prático de levar E do outro lado é o gel Que ele tem um pouquinho de cor Mas eu não amei muito não Porque eu não gosto muito daquela sensação Daquela sobrancelha meio durinha Sabe? Por causa do gel Mas é bacana Vale a pena Gostei mais por causa do lápis Eu cheguei a comprar um lápis da Vult Universal Quando eu fui pra São Paulo Só que eu perdi no hotel Não sei como Perdi o lápis junto com o corretivo cremoso Do Damolinos Fiquei muito chateada Mas eu procurei e não achei De rímel Eu separei um diferente Eu não quis separar o Marga Plush Porque eu falo sempre Eu amo Todo mundo sabe Então eu separei esse aqui Que é o Havlon Photo Ready E eu realmente usei E adorei Eu tô até com ele agora Que pra mim Ele é um rímel mais pro dia a dia Assim Não é nada assim Muito É... Dramático Não fica uma coisa muito maravilhosa Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem Tá vendo? Fica bem bonito Cíliozinhos naturais Não fica empelotado Gostei muito mesmo Então falei pra vocês o nome já Esqueci de mostrar esse produtinho aqui pra pele Que é o Pure Zone Um rolão secativo Da L'Oreal Eu tenho esse produto aqui Há mais de um mês Só que eu não gostava Não usava Então eu falei assim Ah, não vou mostrar não Só que agora Eu voltei a usar E eu tô gostando Bastante Por incrível que pareça Eu gosto de passar assim Eu lavo bem o rosto Chego da academia À noite Lavo o rosto Depois eu aplico isso aqui E vou dormir E aí quando eu acordo Eu lavo o rosto de novo E dá pra perceber Que elas estão Um pouquinho mais calminhas Um pouquinho menos irritadas Então eu gosto muito E esse rolão É uma delícia De passar aquele geladinho Dá uma sensação muito refrescante Se eu botar na geladeira Então eu nunca experimentei Olha a ideia que eu tô dando Mas deve ser muito bom Aquele Ai, sabe Esse calor aqui do Rio de Janeiro Pra mim Qualquer coisa gelada É ótima Desde água Até ar-condicionado Gente, é muito quente Gente Esse batom É o batom da minha vida Eu descobri isso Há um tempo Olha que coisa mais linda Eu amo 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 Batom Desse tom Olha que coisa mais amorosa É um Aqui parece nude, né? Você não vai falar Que esse batom É o da bala Mas é um nude Que se transforma em rosado É maravilhoso E é o Natural Pink Beige Quem me indicou Esse batom Foi a Tati Que era colaboradora Lá do blog Que eu Uma vez eu usei o dela E fiquei apaixonada Eu tive que comprar Comprei na Raya Foi uns 16 reais Assim E ele é muito lindo Ele é hidratante Ele é cremoso Não tem brilho É assim que eu gosto Batom cremoso Hidratante Não muito escuro Sabe? Esse tom maravilhoso E separei também Esse Matte Lip Color Da Elf Que é o que eu tô agora Nos lábios Esse vermelho Muito lindo Ele é um lápis E eu amei esse sistema Gente Faz um swatch Apesar de eu estar com ele Nos lábios É esse aqui É um vermelho vivo Mas ao mesmo tempo Ai eu não sei definir Mas é maravilhoso É muito lindo É matte Dura muito na boca Dura horrores Já usei algumas vezes Esse mês Mas eu tive que mostrar Pra vocês Eu fiquei animada Falei Ah quer saber Vou botar o batom É lindo Acho que o batom vermelho Dá um ar chique Não dá gente Eu acho maravilhoso E a cor Pra quem quiser saber É Rich Red De pó Eu separei o Studio Fix Que eu estou Apaixonadíssima também Ele é maravilhoso A cobertura é excelente É bom quando você passa Um corretivinho Mais concentrado Você não precisa passar base Isso aqui já é uma base em pó E essa esponjinha Também é perfeita Tô aplicando muito com ela E a cor é a NC15 Fica maravilhosa Na minha pele Agora só restam Dois produtinhos Um é esse lencinho Aqui da Clean & Clear Lencinho de oleosidade Que eu tô apaixonada É um dos melhores Acho que esse aqui Da Sephora Ficam empatados Tá? E ele é azulzinho Eu não vou testar agora Porque minha pele Não tá oleosa Então não vai ter muita lógica Porque não vai dar Pra ver o resultado E por último O delineador Que não pode faltar Que eu tô apaixonadíssima Da Maybelline Que é o Eye Studio Só tá escrito isso aqui Ó aqui é o delineador em gel E ele é muito bom Ele é perfeito Muito fácil de aplicar Pigmentado Dura horrores Vem com um pincel Que é maravilhoso Na minha opinião E esses foram os produtos Os 16 produtos Que parecia pouco Na verdade eu falei muito Ficou muito Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de visitar o blog Um beijo pra todo mundo E até a próxima Tchau 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 Tchau